Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Andro Center com Vida. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante interessante, que é o tema das próteses pilianas. É um tema que permeia a curiosidade das pessoas. A gente tem bastante assunto para debater, bastante coisa para falar, então não vamos perder muito tempo aqui. Vamos aproveitar o tempo máximo possível para a gente poder aproveitar com o nosso convidado, que é um super convidado, que vai compartilhar um pouco do seu conhecimento a respeito das próteses pilianas. E essa live acho que vai ser bastante legal, mesmo porque nós batemos quase um recorde de perguntas. Muita gente perguntou a respeito, muitas dúvidas surgiram a respeito das próteses pilianas. Inclusive, eu acabei diminuindo um pouquinho a nossa conversa inicial para poder dar um pouco mais de espaço para o nosso colega dirimir de todas as dúvidas dos nossos seguidores. Agora sim, Rafa. Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. Estou ouvindo muito bem. Tudo certinho. Então, eu estava explicando para as pessoas aqui, Rafa, que nós batemos com esse nosso assunto, batemos um recorde de perguntas que foram encaminhadas pela audiência. A ideia inicial era mais esse bate-papo entre a gente, como surgiram várias perguntas, eu acabei diminuindo um pouquinho a nossa conversa a respeito do papo mais formal, e para a gente poder focar um pouco mais nas perguntas. É, eu acho que fica uma coisa mais dinâmica e acaba sendo mais legal para todo mundo. Então, para as pessoas que estão chegando, para aqueles seus seguidores que ainda não conhecem, então, esse é o Andro Center com Vida, que é um bate-papo quinzenal que eu faço aqui, diretamente de Curitiba, para discutir temas relacionados à medicina sexual e também a parte da infertilidade masculina, que é o trabalho que nós, médicos urologistas, andrologistas, desenvolvemos aí na nossa prática diária. E eu gosto de explicar também, Rafa, para essas pessoas que essa nossa conversa é uma conversa que ela tem um cunho informativo, exclusivamente informativo, e ela não substitui uma consulta com o médico especialista. E no Andro Center com Vida de hoje, então, a gente tem a grata satisfação de contar com a presença de um colega lá de São Paulo, que ele é urologista do Grupo de Andrologia da Faculdade de Medicina do ABC e também do Departamento de Urologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, o doutor Rafael Faveiro Ambra. Rafael, seja muito bem-vindo ao Andro Center com Vida e eu gostaria que você se apresentasse, então, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, falar um pouquinho a respeito da sua formação e da sua atuação aí em São Paulo. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, né, boa noite para todo mundo que está chegando aí com a gente. Obrigado, Gustavo, pelo convite, é um prazer, de verdade. Eu admiro muito o trabalho do seu trabalho pessoalmente e, mais ainda, essa iniciativa do Andro Center com Vida. A gente sabe o quanto dá trabalho, né, mas o quanto é importante que a gente possa falar abertamente, de maneira informal e trazer informação para quem está interessado, para os nossos seguidores que estão interessados. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Bom, eu sou médico urologista aqui em São Paulo, como você já comentou. Eu fiz a minha formação de urologia no Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo. Depois disso, já urologista, decidi por seguir na área de andrologia, então fui fazer um fellow de andrologia na Faculdade de Medicina do ABC, onde a gente tem grandes nomes da andrologia nacional. Eu já tinha tido, né, uma experiência com andrologia inicial, porque no servidor também a gente tem o nome do Dr. Eduardo Bertero, que é um cara nacionalmente reconhecido. Depois de ter acabado, não ter um ferro na Faculdade de Medicina do ABC, eu comecei a trabalhar com andrologia, percebi que faltava ainda para mim um pouco de vivência em pesquisa, então fui fazer um pouco de pesquisa na área de medicina sexual, e principalmente em fertilidade, nos Estados Unidos. Depois voltei e hoje eu estou nesses dois serviços que você já comentou e também fazendo prática de consultório particular aqui em São Paulo, atendendo os nossos casos de andrologia, que estão cada vez mais frequentes, as pessoas cada vez mais sabem o que é andrologia e se interessam cada vez mais. Então, apesar do Rafael ser jovem, ele não ter tanto cabelo branco quanto eu tenho, não que eu seja muito velho, muito experiente também, então o Rafael fez toda uma formação lá no Hospital do Servidor, com o doutor Eduardo Bertero, depois ele foi lá na Faculdade de Medicina do ABC, com o grupo do doutor Sidney Glina. Hoje em dia ele trabalha nos dois grupos, então tem um elevado volume de implante de próteses, então é uma pessoa que tem bastante experiência e que com certeza vai conseguir contribuir bastante com a nossa conversa de hoje. Então, a nossa conversa de hoje, hoje o tema da nossa live será Próteses Penianas. No início das nossas lives, Rafael, eu sempre faço uma breve introdução ao tema para poder contextualizar essa nossa motivação em abordar esse assunto. Então, a sexualidade, nos dias de hoje, é um dos aspectos mais importantes da vida das pessoas. E não é à toa que a Organização Mundial da Saúde, ela elenca a função sexual como um dos pilares da qualidade de vida, em conjunto com a família, o trabalho e o lazer. E apesar da atividade sexual não ser obrigatoriamente dependente de uma ereção, os casais, de modo geral, se utilizam de uma relação penetrativa nas suas práticas íntimas para proporcionar prazer tanto para o homem quanto para a sua parceria. E com o passar da idade, e dependendo das doenças que o homem adquire ao longo da vida, a sua ereção, ela sofre um declínio de qualidade. E nesses casos, o implante de uma prótese peniana poderá restaurar de modo definitivo a ereção e a capacidade penetrativa desse homem. Entretanto, esse tratamento necessita de um procedimento cirúrgico, que apesar de envolver apenas um dia de internamento, tem várias particularidades e vários cuidados envolvidos. O implante que seja feito de modo inadequado poderá, ao invés de trazer alegrias, se tornar um grande pesadelo. Então, para conversar a respeito das próteses penianas, a dedicação das próteses, os benefícios, e também das potenciais complicações que a gente trouxe aqui no AndroCenter, convido de hoje o Dr. Rafael Ambar, para que na próxima hora explique para a nossa audiência todos os aspectos desse tratamento ainda pouco conhecido da população. Rafael, muitas vezes, quando a gente está diante de um paciente com disfunção erétil, que nos procura, a gente levanta a possibilidade de colocação da prótese peniana num paciente. E os pacientes, geralmente, ficam bastante avessos a essa ideia, até mesmo por desconhecimento de como que funciona esse tipo de tratamento. Você pode nos explicar, do modo sucinto, como que a prótese peniana ajuda a restaurar a vida sexual e a ereção desses pacientes com esses problemas? Claro. Bom, a prótese serve, pessoal, para dar uma sustentação para o pênis durante a ereção. Então, a gente vai conversar aqui, explicar ao longo dessa live os tipos de prótese, e para quem a gente indica prótese, mas, de modo geral, é uma cirurgia que está indicada para tratamento da disfunção erétil, severa, disfunção erétil importante, na maioria das vezes, naquele paciente que já tentou tratamento com medicação oral e não teve bom resultado, ou um paciente que já tentou tratamento com injeção e não se adaptou, não teve bom resultado, ou simplesmente não gostou, ou simplesmente para um paciente que não quer se expor ao tratamento clínico da disfunção erétil e prefere ir para um tratamento definitivo, um tratamento cirúrgico que resolva a questão de uma vez. Então, é para isso que a prótese se presta. A gente tem, dentro dos tipos de prótese, a prótese semirrígida, que consiste em dois cilindros maciços que vão ser colocados dentro do pênis, ou a prótese inflável, que também são dois cilindros, mas, dessa vez, ocos, que vão ser colocados também dentro dos corpos cavernosos. Cada uma funciona de uma maneira um pouco diferente, mas o objetivo final é que esse paciente tenha uma ereção rígida, sustentada, para que ele possa ter uma relação sexual favorável e satisfatória, tanto para ele quanto para o parceiro. E uma das preocupações principais dos nossos pacientes quando estão escolhendo algum tipo de tratamento para o seu problema é quanto tempo que ele irá conseguir manter a ereção, tendo em vista que boa parte dos pacientes tem uma disfunção erétil que eles conseguem penetrar, mas não conseguem manter a ereção. Então, às vezes, a preocupação é quanto que eles vão conseguir manter a ereção com essa modalidade de tratamento que a gente pode propor. Então, com uma prótese peniana, quanto tempo que o paciente vai conseguir manter a sua ereção e, consequentemente, a sua penetração? Bom, a prótese permite que a ereção dure quanto tempo o paciente desejar. Então, se ele quiser, na prótese semirrígida, ele tem uma ereção definitiva, de modo que ele está 24 horas por dia com o pênis em ereção, ele consegue mobilizar o pênis para um lado, para o outro, disfarçar um pouco numa situação social, mas ele tem uma ereção 24 horas por dia. Então, ele está sempre pronto para a penetração e essa ereção, então, não tem, essa questão de duração não tem nenhum impacto para esse paciente. No paciente com a prótese inflável, ele vai ter ereção somente quando ele desejar. Mas, de novo, essa ereção pode durar quanto tempo ele quiser, indefinidamente. A gente precisa, Gustavo, no entanto, esclarecer alguns pontos aqui. Então, uma coisa é ter ereção, outra coisa é ter vontade de ter penetração, vontade de ter relação. Então, o fato do paciente ter uma ereção constante não quer dizer que ele queira ter relação 100% do tempo. Pelo contrário, o desejo sexual vem de muitas questões psicológicas, vem de estímulo do ambiente, de ter uma parceria adequada que cause estímulo naquele paciente, desejo. Então, ter ereção não significa querer ter relação o tempo todo. De modo que não é essa ereção indefinida não significa que ele vai ter relação o tempo todo. Segundo ponto é que a gente tem dentro do processo da relação a ejaculação. Então, o paciente, depois que ele ejacula, no paciente que tem prótese, ele vai continuar com o pênis ereto. ele não vai perder a ereção depois da ejaculação como acontece nos homens que não têm prótese. Porém, a gente sabe que leva um tempo depois da ejaculação para que o homem tenha desejo de ter uma nova relação penetrativa. Os primeiros minutos depois da ejaculação, a gente chama isso de período refratário, eles são um período onde a sensibilidade do pênis ainda está muito aumentada, o toque, às vezes, pode ser até desconfortável, num primeiro momento depois da ejaculação. Então, não é porque ele manteve a ereção que ele vai continuar tendo penetração indefinidamente depois de ejacular. Depois de ejacular, ele vai passar por esse período refratário, apesar de ter ereção, e depois, se houver estímulo novamente, ele pode voltar a ter penetração num segundo momento novamente. e a gente sempre gosta de ressaltar muito que a próstese, ela vai restaurar a parte da ereção, que é uma das fases do ciclo de resposta sexual, mas as outras fases do ciclo, que é o desejo, que é o orgasmo, que é a resolução, elas não vão ficar alteradas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, problemas com relação ao desejo, às vezes, distúrbios ejaculatórios, eles não vão conseguir ser resolvidos com a próstese, especialmente a distúrbios ejaculatórios, a gente falando de uma ejaculação retardada, por exemplo. Então, a próstese, apesar de a gente não usar a próstese para o tratamento da ejaculação precoce, muito provavelmente o paciente colocando uma próstese, ele vai acabar conseguindo manter uma ereção por muito mais tempo que um paciente com ejaculação precoce. Mas a gente, deixando bem claro que a gente não usa a próstese para tratar a ejaculação precoce, né, Rafa? Essa questão do desejo que se levantou, eu acho que é importante, eu costumo comentar muito isso com as parceiras ou parceiros de pacientes que estão em processo de colocação de prótese. Porque, muitas vezes, a esposa diz para a gente, puxa, doutor, mas eu estou um pouco insegura, meu marido vai colocar uma prótese e eu não vou mais saber se ele tem desejo, eu não vou mais saber se ele quer, de fato, ter relação comigo, porque basta acionar a prótese e ele vai ter uma ereção. E eu sempre digo que ter ereção não significa querer namorar. mesmo para o paciente com uma prótese semi-rígida, se ele não tiver interesse, se ele não tiver sexualmente disponível, disposto para aquela atividade sexual, interessado, excitado, não adianta que ele não pode ter a prótese que ele não vai querer namorar. E é aquele paciente que muitas vezes fica frustrado porque o problema dele, na verdade, era de desejo, ele achava que colocando a prótese isso ia se resolver e não se resolveu, porque o desejo está muito mais na cabeça do que na questão do pênis. Agora, para aquele paciente que quer ter relação, que tem desejo e que tem só uma questão da dificuldade de ereção, aí sim a prótese está muito apropriada, eu diria. E como isso é uma coisa frequenta ainda, a falta da distinção entre essas duas fases, que é a do desejo e da excitação, que é a questão da ereção. Eu não sei com relação à tua experiência, mas eu vejo com uma relativa frequência pacientes com problema de desejo que vão procurar auxílio e acabam ganhando uma prótese. Aí o paciente tem uma prótese e não consegue ter desejo, ele não consegue conciliar o cérebro dele, ele não consegue conciliar o desejo com a prótese e aí vai dar muito trabalho para o pessoal da psicoterapia. Exatamente. E para a gente também, porque eles querem uma solução muitas vezes e na verdade o que faltou foi uma boa conversa lá atrás antes da cirurgia. Bom, a gente veio aqui hoje para falar a respeito de prótese. Rafael, existe então, como você já citou, dois principais tipos de próteses peninas, que são as próteses maleáveis e as próteses infláveis. Qual que é a diferença entre elas e qual delas que vai simular melhor uma ereção entre aspas natural? Bom, como a gente comentou rapidamente no começo, a prótese semirrígida são dois cilindros de silicone maciços com um material metálico dentro desse cilindro que permite uma rigidez na hora da penetração. Então, esse paciente tem ereção o tempo todo. Na prótese inflável já é um dispositivo mais moderno com a tecnologia mais avançada envolvida onde a gente tem dois cilindros ocos dentro dos corpos cavernosos dentro do pênis e a gente tem um reservatório de soro fisiológico que é colocado dentro do abdômen do paciente completamente interceptível e uma pequena bombinha que é colocada dentro do escroto do paciente também imperceptível. No momento que o paciente quer namorar quer ter ereção ainda que seja uma ereção para se masturbar por exemplo mas quando ele quer ter ereção ele pode acionar a bombinha no escroto o soro fisiológico vai ser deslocado do reservatório que está dentro do abdômen em direção aos dois cilindros no pênis os cilindros vão se encher e esse paciente vai ter uma ereção bastante firme rígida com um bom calibre inclusive essa excelente Gustavo obrigado então essa esse é um exemplo da prótese inflável o Gustavo está segurando na mão direita a bombinha que vai no saco essa bolinha essa esfera um pouco maior é o reservatório que vai ser colocado dentro do abdômen do paciente e o cilindro que vocês estão vendo aí esse cilindro mais comprido é um dos cilindros que vai ser colocado dentro dos corpos cavernosos no momento que o paciente exatamente quando o cilindro está flácido o paciente está com os pênis flácidos com o cilindro vazio e no momento que ele quer ter ereção ele vai ativar a bombinha no escroto e com isso ele vai ter uma ereção esse é um processo respondendo a pergunta mais diretamente essa é a bombinha que está dentro do saco pessoal e o paciente vai ter uma ereção bastante próxima do que é uma ereção fisiológica a gente sempre frisa que não é uma ereção como era 20 anos atrás ninguém está voltando no tempo ninguém está fazendo de conta que aquela disfunção erétil nunca existiu mas para quem tem uma disfunção erétil e está sofrendo com isso sem poder ter relação às vezes está afetando o relacionamento a prótese inflável vai devolver essa ereção de uma maneira muito mais próxima do fisiológico do que era natural daquele paciente porque permite estado de flacidez do tênis e permite estado de ereção sendo essa ereção uma ereção bastante rígida bastante satisfatória e ainda no nosso arsenal de tratamentos para disfunção erétil então nós temos ainda os comprimidos e as injeções penianas existe alguma vantagem da prótese peniana frente aos comprimidos e frente às injeções a gente tem hoje até pouco tempo atrás a gente precisava obedecer essa sequência de fazer comprimido fazer injeção os últimos guidelines da associação europeia associação americana de urologia acabam não colocando isso como uma coisa obrigatória então quais são as vantagens das próteses frente a esses tratamentos entre aspas menos invasivos digamos assim perfeito bom acho que o que você falou é bem verdade no Brasil a gente ainda é muito mais conservador e muito mais reticente com a indicação cirúrgica fora daqui especialmente de 2019 para cá as principais sociedades internacionais já mostraram que você não precisa reservar a prótese só para quem já está no fim da linha já passou por todos os outros tratamentos a prótese pode estar indicada desde um primeiro momento contanto óbvio que o paciente entenda o que vai acontecer como funciona a cirurgia respondendo a pergunta as medicações orais elas têm alguns inconvenientes o primeiro são os efeitos colaterais que não são poucos né então com frequência a gente recebe pacientes que se queixam de dor de cabeça congestão nasal algum distúrbio de digestão queimação gastrite etc então alguns pacientes até um pouco de tontura então a medicação oral pode ter esse tipo de efeito colateral não é todo paciente que vai apresentar efeito colateral a gente não tem como saber como cada um vai reagir a gente só vai saber tentando mas tem pacientes que toleram muito bem e tem pacientes que toleram muito mal inclusive doses às vezes bastante baixas e que mesmo assim causam efeito colateral esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que a medicação a gente tem medicações de uso diário e a gente tem medicações de uso sob demanda são aquelas que o paciente toma só quando vai namorar seja um tipo ou seja o outro exige alguma disciplina no uso da medicação especialmente a medicação sob demanda é uma medicação que assim eu gosto muito pouco para ser honesto às vezes óbvio a gente precisa usar com alguma frequência até mas é uma medicação que eu acho que gera um desconforto para o paciente porque exige que a relação seja razoavelmente programada ele tem que tomar a medicação mais ou menos duas, três horas antes da relação isso faz com que ele já tenha que programar se vai ter relação ou não às vezes aliás sempre não depende só dele e isso gera por vezes um constrangimento do paciente e fala puxa eu tomei o remédio e acabou que hoje minha esposa meu parceiro enfim não quis ter relação ou de repente a atitude de buscar relação parte da parceira e ele estava desprevenido sem tomar medicação então essa situação pode gerar algum desconforto sem falar que em viagens ou situações de sexo casual em outros lugares que não na própria residência muitas vezes o paciente tem que levar a medicação consigo isso também é algo que alguns pacientes reclamam com relação às injeções intracavernosas que são a nossa alternativa injeção que se dá no próprio pênis para que o paciente tenha ereção essa opção também gera alguns problemas primeiro o problema primeiro é custo da medicação que se compra na farmácia acaba que a medicação é um pouco cara para quem vai usar isso com mais frequência a alternativa seria a medicação manipulada mas a medicação manipulada tem que ficar na geladeira então se o paciente quer ir para um hotel com a parceira ele tem que levar uma caixinha de isopor com a medicação dentro se é um paciente mais jovem que vai sair com alguém enfim vai para uma balada vai para um restaurante seja lá como for também esse transporte da medicação acaba ficando um pouco restringindo a atividade o hábito sexual desse paciente então essas são situações que são que a gente não enfrenta no caso da prótese a prótese não tem claro passado o período de adaptação da cirurgia a prótese não tem efeitos colaterais uma vez que o paciente está adaptado ele está adaptado ele pode ter relação onde e quando ele quiser da maneira que ele quiser sem nenhum tipo de preocupação com efeitos colaterais com um triapismo que pode existir na injeção intracavernosa então isso permite realmente uma solução definitiva e permite que o paciente tenha o ato sexual dele restaurado da maneira que ele bem entender legal e você conseguiu sintetizar bem as vantagens das próteses frente às outras modalidades de tratamento então à primeira vista parece ser um tratamento muito mais interessante do que os outros e por que então a gente acaba não indicando a prótese de cara digamos assim para todos os pacientes que nos procuram com problemas de eleição olha eu acho que em parte por desconhecimento então se a gente partir do ponto de vista populacional dentro da urologia muitos urologistas ainda não se sentem confortáveis com a cirurgia de implante de prótese por isso eles não oferecem isso aos seus pacientes e isso faz com que poucos pacientes conheçam essa possibilidade e com pouca gente conhecendo essa possibilidade e mais ainda quem conhece e colocou raramente conta para os seus amigos para os seus colegas para os seus familiares isso faz com que a prótese ainda vire ainda seja um mito ainda seja motivo de muito desconhecimento e às vezes até de preconceito então acho que esse é o primeiro ponto o segundo ponto é um pouco do nosso receio como cirurgiões responsáveis eu diria das complicações que uma cirurgia pode ter então esse é um procedimento cirúrgico é uma cirurgia superficial mas que pode ter complicações muito graves é raríssimo que isso aconteça graças a Deus se não fosse assim a gente não faria mas pode acontecer então o paciente precisa estar muito consciente da possibilidade dessas complicações a gente também no dia a dia toma uma série de cuidados para que essas complicações sejam minimizadas mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico com riscos então e mais do que isso um procedimento definitivo uma vez que o paciente tem a prótese já era ele só vai ter ereção com prótese não adianta depois me arrependi quero tirar a prótese e voltar para o meu remédio essa possibilidade não existe então eu acho que essas são as principais razões pelas quais a gente pensa duas vezes antes de indicar que inclusive foi uma pergunta que a Fernanda fez agora há pouquinho para a gente se colocado a prótese tem como retirar a prótese sem danos maiores então não tem como então a gente boa parte das vezes a gente acaba não indicando a prótese de cara primeiro por conta de que existem tratamentos menos invasivos e segundo que é um tratamento de fim de linha então uma vez colocada a prótese e o paciente não estando satisfeito a gente não tem como tirar a prótese e partir para um tratamento menos invasivo então isso é uma coisa que não é possível então existe um pensamento em comum dos urologistas de tentar coisas menos invasivas por quê? porque se você chegar no tratamento de terceira linha da prótese e o paciente não se adaptou com a prótese ele vai ter certeza que foi feito todas as outras coisas menos invasivas que existiam à sua disposição então por isso que a gente acaba deixando às vezes para um terceiro momento Perdoa, eu ia falar por isso que a gente usa também a gente pede ajuda dos nossos colegas psicólogos muitas vezes para ter certeza que aquele paciente entendeu o processo que ele está consciente que ele quer fazer a cirurgia eu vi que por exemplo o William estava aqui assistindo a nossa live o William é um dos psicólogos que atua bastante nessa área e a gente já encaminhou muitos pacientes para ele a gente tem também outros psicólogos assim bastante próximos né Margarete Ana Cláudia enfim aqui em São Paulo o Gustavo também deve ter a rede dele em Curitiba e é fundamental que a gente tenha essa avaliação psicológica antes de um procedimento definitivo então aparecendo várias perguntas aqui inclusive o Valdenor mandou uma pergunta agora aqui a respeito de trocar a prótese então a maior parte dessas perguntas que estão aparecendo aqui a gente já tem essas perguntinhas selecionadas inclusive essa pergunta de precisa trocar não precisa trocar o Valdenor fica até o final que ele vai ter a sua dúvida dirimida até o final e a gente sabe pessoal que as próteses penianas dos tratamentos disponíveis para os problemas da eleição é o tratamento que maior tem aprovação dos pacientes quando instituído para vocês poderem ter ideia a taxa de sucesso com os comprimidos fica em torno de 80% 82% a taxa de sucesso com o tratamento com medicação injetável fica também em torno de 75% 80% e as próteses elas alcançam uma taxa de satisfação na ordem de 93% então é o tipo de tratamento que os pacientes mais ficam satisfeitos e eu queria que o Rafael contasse para a gente desses 7% dos pacientes que colocam a próstata e não ficam satisfeitos qual é a queixa desse pessoal Rafael? Bom, eu acho que desses que não ficam satisfeitos a gente tem que lembrar que uma minoria deles pequena são pacientes que tiveram complicação então a gente tem taxas baixas mas que existem de infecção de necessidade de retirada da prótese de mal funcionamento da prótese então um pequeno percentual desses 7% corresponde a esses pacientes que tiveram alguma complicação infelizmente e por isso não ficaram satisfeitos o resto na minha opinião ou quase todo o resto corresponde a pacientes que foram mal indicados eu acho que pacientes que não sabiam o que iam enfrentar como era a cirurgia como era a recuperação e que talvez não precisassem da prótese que talvez não fosse o tratamento mais adequado para eles mas que acabaram passando por essa cirurgia ainda que com um pouco de desconhecimento então a gente precisa é muito legal mesmo que você acabou de mostrar a prótese aqui para todo mundo no meu consultório também eu mostro a prótese para o paciente eu faço questão que ele veja que ele saiba o que está sendo colocado dentro do pênis dele que ele possa manusear a bombinha para que ele tenha uma ideia de como vai ser isso depois acho que a gente tem que preparar o paciente pelo pós-operatório saber que os primeiros 30 dias não são simples é um período de adaptação e que é um período muito importante o paciente precisa ter calma paciência se sentir também apoiado e acolhido nas dúvidas que ele vai ter com certeza para a gente aumentar essa taxa de sucesso mas eu acho que é principalmente isso eu acho que é má indicação e ou complicações que esse paciente possa ter tido da cirurgia mas que como você falou é uma taxa muito pequena um procedimento cirúrgico que tem uma taxa maior do que 92% de satisfação puxa vida acho que o número fala por si só é verdade e como você bem falou então o implante existe a necessidade de um procedimento cirúrgico e todo procedimento cirúrgico tem a possibilidade de complicações decorrentes desse procedimento e quais que são as complicações mais comuns e as complicações que os urologistas mais se preocupam em evitar quando a gente está diante de um paciente que vai para a colocação e dentro de uma cirurgia de implante de prótese bom a complicação mais importante mais temida sem dúvida é a infecção eu costumo falar que o número 1 número 2 número 3 no ranking das complicações é a infecção infecção protética é sempre muito complicada a gente sabe que o antibiótico não consegue agir na prótese então a gente tenta tratar com antibiótico mas por vezes quando é uma infecção substancial a gente acaba sendo obrigado a retirar a prótese para tatuar a infecção e isso gera um resultado ruim tanto porque o paciente tirou a prótese mas principalmente gera um resultado ruim porque esse corpo cavernoso vai ficar fibrosado e a gente vai ter muita dificuldade num implante de prótese num segundo momento então é uma complicação catastrófica eu digo e que a gente toma várias medidas para evitar então tem que evitar o controle de quem entra e sai da sala cirúrgica a gente usa antibióticos endovenosos na veia na indução anestésica ainda antes de incisar de fazer o corte no paciente a gente usa antibióticos na própria prótese dependendo do tipo de prótese para garantir que ela esteja imersa numa solução com antibiótico que o antibiótico consiga impregnar em toda a superfície dela porque isso vai evitar o risco de infecção a gente deixa o paciente tomando antibiótico no pós-operatório por alguns dias também isso tudo para tentar evitar sem contar claro que a equipe precisa ser treinada não dá para fazer uma cirurgia de prótese em que o assistente ou a instrumentadora sejam novatos eles precisam ter experiência para não contaminar precisam ter experiência para que a cirurgia ocorra da maneira mais rápida possível a gente sabe que o tempo de cirurgia está relacionado ao risco de infecção a gente como cirurgião quanto mais experiência tem também vai diminuindo nossos riscos de infecção porque a gente consegue ter uma noção da medida da prótese mais rapidamente e com isso a gente evita tirar e retirar uma prótese tem que ser o mais efetivo possível implantar aquela prótese sem ficar manipulando ela demais para que a gente diminua o risco de infecção bom outras complicações bem menos comuns e bem menos assustadoras são por exemplo sangramento então pode ficar com o pênis inchado o pênis roxo pode ter um pouco de linfedema que é quando fica com a pele do pênis mais inchada isso pode demorar algumas semanas para se resolver pode ter algum grau de sangramento na urina é raro mas pode acontecer nos primeiros dias pode ter algum grau de dificuldade para urinar também é raro mas pode acontecer mas essas todas são complicações que a gente resolve muito mais facilmente vamos dizer assim e que assustam muito menos complicações mais graves e porém muito raras são lesão dos corpos cavernosos então perfurar o local onde você está colocando a prótese perfurar ou ter alguma lesão da uretra do canal por onde passa a urina então isso graças a Deus é muito raro mas existe a gente já teve casos assim no passado pode acontecer o importante é saber tratar então não basta saber colocar a prótese a gente tem que estar pronto para saber resolver qualquer complicação que exista no intraoperatório acho que isso é o mais importante e você colocou muito bem então que a questão da experiência do cirurgião é um ponto crucial também na procura de um urologista que vá fazer esse tipo de cirurgia porque o implante da prótese vai muito bem quando acontece bem vai muito bem quando acaba bem agora quando você no meio da cirurgia você tem alguma complicação você tem alguma diversidade esse urologista ele tem que estar familiarizado com esse tipo de situação e tem que saber o que fazer na hora também né Rafa? Exatamente tem que saber fazer e fazer rápido fazer rápido e fazer direito para que seja resolutivo para que não gere um desdobramento depois para que esse paciente não tenha que ser reoperado para que a gente consiga ainda preservar uma boa colocação da prótese um pênis funcional e a satisfação do paciente que no fundo é o nosso objetivo principal então hoje em dia na medicina privada dos convênios né Rafa a gente vem cada vez mais enfrentando problemas com honorários médicos e alguns procedimentos né sendo que o implante da prótese é um dos procedimentos que pior remuneram os cirurgiões e se o cirurgião é mal remunerado imagina o auxiliar que ganha um terço do valor do cirurgião né então desse modo a maior parte das pessoas que lidam com esse tipo de situação acabam não colocando a prótese por convênio por conta dessa má remuneração é uma cirurgia que é uma cirurgia complexa uma cirurgia que depende de muito cuidado é um paciente que vai ser paciente do cirurgião para sempre né então dificilmente alguém vai acabar fazendo isso aí pelo próprio convênio né assim do modo geral assim eu acho que muita gente deve estar se perguntando isso aí quanto que o paciente vai precisar dispor de valor para fazer uma cirurgia do implante peniano tanto da parte da prótese maleável quanto da prótese inflável você tem aí mais ou menos em números aproximados sim então o que você falou é muito verdade né a prótese semi-rígida que é aquela que o paciente fica com ereção o tempo todo ela tem cobertura dos convênios porém de fato a remuneração do convênio para o cirurgião para a equipe cirúrgica como um todo ela é vamos dizer desestimulante então do ponto de vista financeiro se fosse para um único objetivo se fosse ganhar dinheiro realmente ninguém faria implante de prótese pelo convênio tem todo esse potencial de complicação é um paciente que demanda pelo menos uma, duas consultas demanda conversas de pelo menos hora, hora e meia consultas longas consulta que a gente pede para trazer a parceira e conversa explica de novo mostra a prótese etc então é muito tempo que é dispendido muito esforço muita técnica e tempo que a gente levou para ganhar a experiência que a gente tem e fora o risco de complicação que a gente pode ter então quando você põe tudo isso no papel realmente a remuneração do convênio ela é desestimulante mas o convênio cobre a prótese semi-rígida em teoria a prótese inflável ela não tem cobertura não faz parte do rol da MS é algo que já foi muito discutido na sociedade brasileira de urologia há anos atrás e mesmo assim a gente não conseguiu fazer com que o pessoal lá de cima falando em termos de governo entendesse isso e portanto os convênios não são obrigados a cobrir esse tipo de prótese mesmo a gente sabendo que em países desenvolvidos essa prótese é usada em mais de 90% dos casos bom falando de custo diretamente hoje em dia uma prótese semi-rígida ela pode variar num valor entre 3 mil a 9 mil reais mais ou menos e são valores de São Paulo varia conforme a marca procedência da prótese etc e uma prótese inflável pode variar algo em torno de 70 mil reais isso estou falando só o valor da prótese como o convênio não cobre o implante da prótese não é que ele não cobre só a prótese inflável ele não cobre nada que envolva o implante da prótese inflável então o paciente além do custo da prótese ele tem que arcar com o honorário da equipe médica e ele tem que arcar com os valores do hospital então para a colocação de uma prótese inflável a gente pode estimar que o paciente vai gastar com tudo isso prótese valário médico hospital alguma coisa em torno de uns 100 mil reais para fazer um implante de uma prótese inflável alguns raríssimos convênios com planos top hoje estão concordando em dar cobertura para uma prótese inflável mas ainda é muito raro ainda é bastante difícil então a prótese inflável acaba ficando muito restrita para quem pode realmente para quem tem poder aquisitivo de investir esse dinheiro no tratamento das funções elétricas mas agora a gente vai para a parte principal das perguntas então como prometido no começo nós abreviamos um pouco essa fase inicial da nossa live que a gente realmente faz e eu selecionei muito mais do que três perguntas aqui para a gente poder responder as dúvidas da nossa audiência e a primeira dúvida Rafa doutor prótese melhora a vontade de sexo ou altera o prazer zero então não melhora em nada a vontade como a gente comentou mais cedo a vontade está muito mais relacionada a questões psicológicas a parceria o ambiente a ideação de ter desejo ideias fantasias sexuais muito mais do que propriamente a ereção a ereção é um processo muito mecânico e com a prótese se torna ainda mais mecânico então ela resolve o problema da ereção ela não resolve de maneira nenhuma falta de desejo falta de libido problemas de relacionamento nada disso é justamente existem aqueles casos onde o paciente tem o libido diminuído ou então acaba tendo menos estimulado a ter um relacionamento ou procurar um relacionamento por conta da má ereção então por exemplo se o paciente tem uma má qualidade de ereção e isso leva a uma diminuição do estímulo da vontade de procurar o sexo aí sim talvez a prótese ela ajude mas aquele paciente que tem pura e simplesmente o problema começou com uma diminuição do libido esse paciente vai colocar a prótese e vai arranjar um problema maior para ele depois exatamente e esse paciente quando a gente está na dúvida do que veio primeiro veio primeiro a falta de desejo ou o problema principal é a falta de ereção esse é um paciente que se beneficia de tratamento clínico para a gente fazer um teste antes de mais nada e ver se corrigindo a ereção ele recupera o desejo sexual recupera a estabilidade sexual do relacionamento a libido e se funcionar se deu certo e aí sim no segundo momento quer colocar a prótese ótimo está indicado vamos para a nossa segunda pergunta Rafa com até que idade o homem pode colocar uma prótese peniana tem alguma limitação de idade para a gente fazer um implante não tem limitação de idade do ponto de vista de idade máxima idade mínima também não tem limitação mas é claro que a gente evita fazer uma cirurgia que é definitiva num paciente muito jovem a não ser que sejam casos muito específicos pacientes que passaram por algum tipo de cirurgia que ficaram com a disfunção erétil como sequela pacientes que tiveram enfim outras situações talvez de um trauma peniano por exemplo que ficaram com isso como sequela ou um priapismo muito longo então situações clínicas que realmente configurem uma disfunção erétil definitiva aquele paciente não tem outra maneira de recuperar a sua ereção nesse caso a gente colocaria uma prótese num paciente mais jovem caso contrário a gente reserva isso pra pacientes já de meia idade pra frente e não tem limite máximo contanto que o paciente tenha uma disposição uma capacidade funcional boa que ele possa namorar e queira e tenha parceria pra isso tá resolvido né então a gente já colocou aqui prótese claro que não é toda hora mas já tivemos pacientes octogenários colocando prótese e ficando muito satisfeito e as parceiras também muito felizes com essa recuperação e cada dia mais a população vem ganhando longevidade e não só longevidade mas qualidade de vida nessa longevidade então naqueles pacientes lá com 80 anos de idade que tem uma qualidade de vida boa e que tem a sua qualidade da sua função erétil comprometida sem dúvida nenhuma o implante peniano vai ajudar bastante da qualidade de vida desse paciente e das parceiras também perfeito é isso mesmo qualidade de vida falou tudo terceira pergunta a cirurgia de colocação de prótese ela é complicada precisa quantos dias de internamento tem muita dor depois da cirurgia uma pergunta mais do aspecto prático assim o paciente decidiu que vai colocar a prótese não sabe onde você vai colocar porque ele escutou que a cirurgia é uma cirurgia complicada ele quer saber quantos dias que ele vai ficar internado e se ele vai sentir dor no pós-operatório o que você fala pra ele bom eu digo que não é uma cirurgia complicada em mãos experientes então a gente que tem experiência Gustavo acho que a gente está acostumado a gente consegue fazer uma cirurgia rápida efetiva então é uma cirurgia superficial e não é uma cirurgia complicada o paciente pode ter alta no mesmo dia em quase 100% dos casos ele vai pra casa óbvio tomando remédio pra dor ele vai receber remédio pra dor enquanto está internado e nos primeiros dias de pós-operatório também então a gente deixa analgésico a gente deixa anti-inflamatório como em tantas outras cirurgias que são realizadas mas não é uma dor fora do normal não é uma dor que não seja controlável com medicações comuns do dia a dia do que a gente está acostumado em outros tipos de cirurgia em outros tipos de pós-operatório então dá pra fazer tranquilamente acho que a questão principal não é dor a questão principal é sempre a adaptação do paciente a prótese entre os centurientes os primeiros dias são mais novos é uma novidade que tem ali então cabe a gente ir aos poucos se acostumando mas passados os primeiros 30 dias o índice de satisfação é muito alto e os pacientes ficam bem tranquilos e bem adaptados e você sabe que a gente aqui dentro do Instagram o principal público é o público feminino então veio uma pergunta interessante doutor coloquei uma prótese de mama e já precisei trocar meu marido está pensando numa prótese de pênis com o tempo precisa trocar também? muito boa obrigado pela pergunta pra quem mandou bom a prótese semirrígida ela tem uma durabilidade maior ela só vai precisar ser trocada se ela eventualmente tiver uma mudança de posição o que é muito raro de acontecer ou se ela quebrar se ela fraturar aquela haste metálica que fica dentro da prótese pode eventualmente quebrar também é uma situação rara de acontecer quando acontece acontece depois de muitos anos e também varia com o hábito sexual daquele paciente o tanto que ele usa a prótese vamos dizer assim mas é uma prótese muito mais duradoura a prótese inflável como é um mecanismo mais complexo de funcionamento tem o reservatório tem a bombinha entra soro sai soro ela tem uma possibilidade maior de precisar de troca ao longo do tempo não é algo frequente mas principalmente depois de 10 anos de colocada essa prótese em alguns casos a gente pode precisar trocar também varia muito de acordo com o hábito e com o nível de utilização da prótese desse paciente lembrando que a prótese inflável dependendo da marca tem garantia de 7 anos ou garantia de 10 anos em caso de mal funcionamento então o valor é muito alto realmente mas é uma prótese ou um dispositivo que tem uma garantia muito longa eu costumo falar puxa a garantia é mais longa que a garantia de um carro então as empresas garantem as empresas garantem esse tempo de garantia em caso de mal funcionamento é claro que ninguém quer passar por uma cirurgia de troca por uma cirurgia desnecessária mas se for preciso a gente faz em alguns casos especialmente depois de 10 anos de colocar a prótese um cuidado que eu sempre tomo quando existe esse paralelo entre prótese mamária e prótese de pênis é deixar bem claro que geralmente a prótese mamária ela tem um fim estético ao contrário da prótese penina a prótese penina ela não tem fim estético algum a intenção de colocar uma prótese penina é a restauração funcional a gente não coloca a prótese para ficar bonito a gente coloca a prótese para conseguir funcionar de volta né perfeito é isso mesmo e acho que a gente tem o gancho disso que você estava falando numa pergunta que acabou de entrar de um colega um rapaz que me segue já há bastante tempo a gente já trocou algumas mensagens pelo instagram etc que é sobre o quanto a insatisfação com a estética do pênis pode afetar nessa situação toda então de fato a insatisfação do paciente com o próprio pênis pode afetar sim a sua disposição a sua autoconfiança para o sexo e com isso a gente pode ter até alguns casos de disfunção erétil por causa disso mas a prótese não se presta a corrigir esse tipo de problema a não ser claro em casos de pacientes que tem doença de perronia por exemplo que é o paciente que tem uma curvatura peniana ele tem realmente uma deformidade do pênis e nesses casos a gente pode usar a prótese como mais uma ferramenta dentro do tratamento desse paciente aí é diferente agora no paciente que não tem de fato um pênis deformado curvo alterado afinado ele simplesmente está insatisfeito por uma questão estética nesse caso infelizmente a prótese não resolve o problema uma pergunta que também chegou aqui que eu achei interessante a gente falar a respeito com a prótese o processo da urina fica complicado então com a prótese afeta alguma coisa a questão da mixão do paciente não afeta o paciente vai urinar normalmente depois da cirurgia nos primeiros dias claro pode ter algum desconforto nos primeiros dias o paciente tem dificuldade de mobilizar o pênis então dificulta para urinar no vaso sanitário por exemplo mas isso são poucos dias passado essa questão inicial e passado o período mais crítico do pós-operatório o paciente vai urinar normalmente sem problema nenhum um cuidado que nós urologistas que somos especializados nessa questão de prótese a gente sempre acaba tomando no pré-operatório ver como é que está a função mixional desse paciente então por exemplo aquele paciente que assim com a idade às vezes chega disfunção erétil chega aquele problema do aumento benigno da próstata o que às vezes pode levar o paciente a uma dificuldade mixional e sempre antes da gente implantar uma prótese a gente sempre toma o cuidado de ver como é que está a função mixional por quê? porque se esse paciente tem um problema de uma próstata aumentada ele vai precisar fazer um procedimento para a próstata um procedimento desobstrutivo quando existe a presença de uma prótese nesse processo do tratamento da próstata isso pode dificultar um pouco e inclusive pode aumentar a chance de infecção dessa prótese então sempre na avaliação pré-operatória de um paciente que vai colocar uma prótese a gente vê como é que está a questão da próstata se a próstata não está descompensada desse ele está urinando bem e antes de colocar a prótese a gente acaba resolvendo o problema da próstata perfeito especialmente também um outro ponto é que isso não é regra mas eu por exemplo tenho o costume de passar uma sonda uma sonda vesical na uretra em todos os pacientes no momento da cirurgia se esse paciente tiver uma próstata grande uma dificuldade de urinar a gente vai ter dificuldade de passar a sonda e já vai ser o primeiro problema que a gente vai enfrentar ali na hora da cirurgia então esse é mais um motivo pelo qual a gente precisa avaliar essa questão urinária antes da cirurgia e ter certeza que está tudo bem vamos para a nossa penúltima pergunta nosso tempo já está quase esgotando já ouvi falar que a prótese aumenta o tamanho do pênis isso é verdade a gente pode usar a prótese para aumentar o tamanho do órgão genital do homem olha a resposta oficial é não agora tem algumas situações que são peculiares então no paciente que tem uma fibrose peniana por doença de perroni por exemplo dependendo da técnica de implante às vezes a gente consegue sim um ganho no comprimento e até um ganho no diâmetro do pênis mas é uma situação bastante específica uma outra situação é que no paciente que tem uma prótese inflável vamos dizer que ele já tem aí uma prótese inflável há 12 anos ele usou bastante essa prótese e dali a 12 anos ele vai trocar essa prótese porque ela parou de funcionar a gente percebe que na maioria das vezes a gente acaba trocando quando vai trocar colocando um tamanho maior do que aquele paciente tinha antes porque de fato ela serviu como expansor daquele corpo cavernoso ao longo dos anos mas isso não quer dizer que o paciente tenha ficado com um comprimento externo do pênis de fato maior ou significativamente maior então até pode acontecer em alguns casos mas a gente não deve nunca indicar a cirurgia de prótese peniana com esse objetivo de aumentar o pênis quando acontece é em situação muito específica e é a gente considera eu falo que é um bônus se der certo muito bem mas não dá pra gente contar com isso e a última pergunta que eu selecionei é uma pergunta engraçada na praia tem como ver se o homem tem prótese peniana ou não? essa é boa né? bom se for uma prótese peniana semirrígida e se ele estiver usando uma sunga típica muito provavelmente vai ser perceptível então você vai ver lá um homem que tem uma ereção bastante rígida e isso vai ficar aparente então eu falo para os pacientes quando vão colocar uma prótese semirrígida eu sempre falo uma das situações que tem que tomar algum cuidado é na praia por exemplo coloca uma sunga e um short por cima por exemplo a não ser que queira chamar a atenção de propósito pode também vai fazer sucesso na praia vai ser perceptível se colocar um short por cima não vai ficar imperceptível e se for uma prótese inflável também vai ficar absolutamente imperceptível legal já foi quase uma hora de conversa então para evitar que nós sejamos derrubados depois de uma hora de conversa ainda mais se tratando de um tema tão polêmico então acho que a gente pode ir caminhando para as nossas palavras finais e aí nesse finalzinho sempre deixa um tempo Rafa para o nosso convidado poder tecer as suas palavras finais deixar mensagem para as pessoas que estão na live para os nossos seguidores e até eventualmente para as pessoas que vão acessar esse conteúdo depois dentro das redes sociais e eu queria que você usasse esse tempo para deixar a sua mensagem Bom, acho que a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é que o implante de prótese peniana não é um bicho de sete cabeças não tem que ser tratado como um mito tem que ser tratado sim como responsabilidade com cuidado com técnica adequada mas não com medo não com preconceito de maneira nenhuma né eu acho que isso é fundamental tanto para os nossos pacientes para os nossos seguidores para os médicos que são vários que eu vi que estão aqui acompanhando a gente para os colegas urologistas então acho que essa é a principal mensagem para aqueles que ainda não nos conhecem ou não conhecem a mim ou não conhecem o Gustavo comecem a nos seguir porque a gente está sempre postando vídeos fotos dúvidas de outros pacientes fotos de cirurgias conversas lives então a gente está sempre tentando trazer o máximo possível de informação para vocês informação de qualidade para que vocês também não fiquem reféns de informações pouco confiáveis que podem ser encontradas na internet e possam tomar a decisão de vocês e até espalhar esse conhecimento de alguma maneira da melhor maneira possível certo mais uma vez Gustavo eu quero deixar o meu agradecimento obrigado é um prazer a gente já se conhece de outras situações já se conhece de outras lives até em conjunto mas fica aí o meu agradecimento a minha admiração pelo teu trabalho em Curitiba e muito obrigado pela condução você já está ficando expert em lives e em entrevistas além de ser um excelente andrologista obrigado e você muito bem colocou Rafael então um dos objetivos do AndroCenter com Vida é justamente a gente poder desmistificar e mostrar esses tratamentos que estão à disposição da população e que muitas vezes por desconhecimento ou às vezes até por medo esses pacientes deixam de procurar e deixam de usufruir digamos assim num tratamento que está à disposição quantas pessoas que a gente já vê que vem no consultório demora e decide se vai colocar ou não vai volta depois de dois anos a gente vai lá implanta uma prótese ou faz tratamento adequado e fala doutor eu não sei por que eu esperei tanto tempo para tomar essa decisão e o quanto que já melhorou minha vida então às vezes o paciente vai esperar o relacionamento ir por água abaixo para depois procurar alguma coisa então é tão importante essa informação de qualidade e para aquelas pessoas que estão entrando agora então que não conseguiram ter acesso a toda a nossa live então eu vou deixar então um aviso que esse conteúdo logo ele vai estar disponível no nosso canal do youtube que chama-se AndroCenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina e também lá no nosso podcast lá no Spotify que chama-se AndroCast e o link de todas essas mídias está na bio desse meu instagram e também do instagram do arroba rede androcentra eu acho que o Rafa vai querer complementar alguma coisinha que eu acabei interrompendo ele desculpa não imagina eu acho que você falou perfeito eu já tive pacientes que falaram doutor eu estou há mais de 10 anos querendo fazer essa cirurgia e não achava informação confiável e não achava um médico que fizesse que tivesse experiência então para a gente como médico às vezes a gente acha que os pacientes já estão cheios de informação mas na verdade a informação acho que é sempre bem-vinda a gente tem que continuar esse trabalho de divulgação e de educação acima de tudo inclusive naquele estudo da vida sexual do brasileiro que a doutora Carmita publicou acho que em 2004 2005 ela colocou que os homens demoram em média 3 anos para buscar tratamento para os seus problemas de eleição olha quanto tempo de sofrimento podia ter resolvido numa medicação numa injeção num implante de uma prótese então não tem porque ficar perdendo tanto tempo esperando que as coisas vão melhorar e que não melhoram enfim e o nosso próximo encontro dentro do Andro Center com Vida vai ser daqui a duas semanas vai ser no dia 7 de junho e a gente vai contar com a presença da médica ginecologista doutora Carolina Nakano e nós vamos abordar o tema função sexual masculina e a sexualidade da mulher vai ser um tema tão importante e tão interessante quanto esse nosso de hoje para os homens inclusive para todos recomendo que todos os homens vejam essa live pessoal obrigado pela presença de todos uma boa semana Rafa mais uma vez obrigado 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 a você e eu tenho certeza que esse nosso conteúdo de hoje vai ajudar muita gente um abraço pessoal boa semana até boa noite tchau tchau